Devido a atrasos e cancelamentos, uma fila imensa, o pessoal não consegue atender. Isso daqui andou duas pessoas, há mais de, quem sabe, 40, 50 minutos. E veja que uma cortesia pela sua espera. A pessoa já tem até coisa para dar para a espera, eles sabem que vão atrasar. Não é porque não é nem lanchinho de bordo, é coisa para a espera. Só que eles precisam de uma estratégia melhor, porque há tanta gente esperando e eles não conseguem ter fluidez para o atendimento. Isso, se eles já preveem, espera, precisa melhorar a solução disso.